Contra o mosquito da dengue É uma garrafa pet Depois eu tenho um vídeo mostrando como é que faz A garrafa é cerrada no meio O gargalo fica para baixo A gente veda com a fita E coloca na boca da garrafa Uma tela Para que o mosquito Não consiga sair Aqui já tem alguns dias que eu deixei essa armada E olha aqui a quantidade de De larva De larva do mosquito da dengue Que está aqui dentro Todas as larvas estão vivas E o interessante É que já nasceu um mosquito E os mosquitos estão dentro da garrafa Estão morreram afogados Está vendo já vários mosquitos Esse processo aqui Utilizando essa garrafa Para que o mosquito da dengue Possa pôr seu ovo aqui Na armadilha Isso vai interromper O ciclo O ciclo do Do nascimento do mosquito Ele vai Ele vai Pôr O ovo aqui E vai descer Quando ele sai da água A larva sai da água E se transformar no mosquito Ele fica preso aqui Sem poder Mas sai Então é uma ótima É uma ótima armadilha aqui Para prender o mosquito da Da dengue Eu já tenho cerca aqui de 50 Aqui a quantidade é muito grande De 50 ou 60 larvas Que estão aqui E dentro de alguns dias Estão Estarão virando o mosquito Aqui ó Vocês podem Puxar atenção Tem um mosquito Já morto aqui Outro mosquito aqui ó Tá vendo Olha os mosquitos aqui ó Entendeu Então Essa armadilha é muito simples Muito Muito barata de fazer E vai trazer aquela segurança Para a sua casa Interromper O ciclo do nascimento Do mosquito Eu tenho outra Outra aqui Vou pegar pra vocês Tá vendo ó Olha a quantidade Já de larvas De mosquito Ó Quantidade muito grande Essa Essa outra também Foram três Armadilhas Que eu fiz Todas possuem Larvas Então é isso aí pessoal É muito interessante Uma ótima Uma ótima maneira De eliminar O mosquito Da dengue Olha a quantidade De larva Embaixo da garrafa Ok Então fica Fica a dica aí E se inscreva no canal